Música O projeto Jovens Mensageiros, da Secretaria-Geral de Sustentabilidade e Responsabilidade Social do TJRJ, busca possibilitar a inserção no mercado de trabalho, a capacitação profissional e a inclusão social de jovens entre 18 e 24 anos. O programa conta atualmente com 90 jovens mensageiros. É importante para dar oportunidade para esses jovens, plantar uma sementinha para o futuro deles, eles verem uma perspectiva de um mundo melhor. Eu acho que essa é a grande importância desse projeto, que já vinha anteriormente e a gente está dando continuidade a ele. A gente pensa basicamente em criar um novo programa para poder dar continuidade a esses rapazes que acabaram de sair, que terminaram o seu prazo. Seria um programa de porta de saída para eles, mas também porta de entrada numa nova oportunidade que eles poderiam ter. E atualmente é só na mensageria, mas nós estamos já pensando em ampliar para que eles possam também trabalhar na digitação, em outras atribuições aqui no Tribunal de Justiça. Eu estou achando maravilhoso, muito bom, está me ajudando bastante, tem todo o suporte profissional, todo mundo sempre entrando em contato, sempre ajudando, dando conselhos para cada vez melhorar. É muito importante, não só para mim, mas para todos os meus colegas que aqui estão, e fazer disso, dessa oportunidade, talvez até a vida. Porque eu entrei aqui, ainda não estava fazendo faculdade, comecei a fazer minha faculdade de Direito. Então, já estando aqui, isso foi um incentivo a mais para eu começar a faculdade de Direito. Aí procurei esse projeto que meu amigo me indicou, que eu pudesse trabalhar com mais tranquilidade, me dar essa oportunidade de ter meu dinheiro, pagar um curso para mim também, que meus coisos não têm condição. Então, eu consigo trabalhar com segurança, ter meus benefícios e também consegui estudar ainda. A seleção dos participantes do projeto é feita por meio de uma parceria entre o TJRJ e o Lar Fabiano de Cristo, associação sem fins lucrativos que atende famílias em situação de vulnerabilidade social. Estes jovens vivenciam uma experiência profissional dentro do Tribunal de Justiça do Rio, na mensageria da comarca da capital e nas regionais. Jovens Mensageiros, um primeiro passo para um futuro de sucesso profissional.